Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Ouça agora Presente Diário um devocional para aqueles que buscam a Deus Hoje é 11 de fevereiro O título de hoje é Visualizado Leitura bíblica Lucas capítulo 7 do versículo 18 ao versículo 30 Versículo chave Romanos capítulo 10 versículo 17 Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Há no Brasil um aplicativo de mensagens instantâneas cujo sistema indica quando o destinatário visualiza a mensagem recebida No entanto, é possível desabilitar essa opção e nesse caso a pessoa que enviou a mensagem nunca sabe se esta foi lida ou não Confesso que às vezes desabilito a opção pois recebo muitas mensagens mas nem sempre estou disposto ou disponível para responder E quando essa opção está habilitada fico constrangido se leio a mensagem e não respondo prontamente Muitas pessoas ficam incomodadas quando veem que a mensagem foi lida mas não recebem a resposta na mesma hora No texto de hoje, Jesus fala de João Batista um servo do Senhor usado para levar a mensagem de arrependimento afirmando que o prometido Filho de Deus o Cristo havia chegado Todos visualizaram a mensagem isto é, a ouviram mas nem todos responderam como deveriam Alguns a aceitaram e foram batizados por João Batista em sinal de arrependimento das más ações realizadas até então Outros não lhe deram ouvidos e ignoraram a sua mensagem O mesmo ocorreu e ainda ocorre com a mensagem de Jesus Cristo o Filho de Deus que viveu no meio de nós Ele anunciou a mensagem para que todos se arrependessem das más ações e se voltassem para Ele Entretanto Ele foi morto pelos que o rejeitaram mas ressuscitou e antes de voltar aos céus ordenou aos seus discípulos os que levassem adiante a mensagem de arrependimento e fé no Filho de Deus Neste exato momento por meio deste texto devocional você está recebendo uma mensagem de Deus Em poucas palavras seria assim Eu amo você tanto que enviei meu Filho para que você se arrependa de seus pecados creia nele e seja perdoado Você acaba de visualizar esta mensagem e a pergunta permanece como e quando será a sua resposta? Ninguém fica indiferente à mensagem de Deus ou a aceita ou a rejeita Ignorar também é rejeitar Você ouviu Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus Acesse rtmbrasil.org.br Desenquímio Nenquio Acesse o Acesse